E aí, o que vocês acham? Vai servir para o nosso chá? De grande, né? Com certeza! Eu adorei! Lindo, Cerejinha! Simplesmente lindo! A música perfeita para um chá elegante! Obrigada! Mas o importante é que parece que os filhotes gostaram Afinal de contas, o chá é para celebrar a inauguração do parquinho deles Que fofinho! Tá, a música está resolvida! Do que mais nós precisamos? E quanto aos petiscos? Moranguinho? Eu pensei em oferecer salgadinhos Frutas E doces em forma de motivos caninos Não, rocambole! Isso é para nós! Você vai ganhar biscoitos caninos no chá E garotas De sobremesa O que é que é que é lindo? Lindo! Agora, Limão! Responsável pela decoração Bem, eu e a Amora achamos que uma escultura de gelo ficaria bem Lindo! Obrigada! Obrigada! E achamos que serpentinas deixariam o parque bem bonito Que legal! Adorei! Para a noite, os Tutti Frutti fizeram estas lanternas Ah, Moranguinho! Pode apagar as luzes, por favor? Ah! Demais! Eu tenho certeza de que vai ser um chá super Tutti lindo Só está faltando uma coisa Os modelos dos nossos vestidos É! Cadê a framboesa? Ela disse que iria fazê-los Desculpem! O meu atraso! Me desculpem! O meu atraso! Por que não tememos? 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 Fique quieta, framboesa Calma! Aqui, pronto! Ok! Fica calma! Desculpem! Que desastrada! Eu entrei tão preocupada que nem vi Bem, já que este é um chá formal Eu pensei, tipo, em usarmos alguma coisa Assim, que tal? Puxa que lindo, framboesa! 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 São muito lindos! Gostaram? Claro! Qual é essa framboesa? Bem, obrigada! Ainda estou fazendo nossos chapéus Mas eles ficaram prontos a tempo para o chá E, ah! Eu já ia esquecendo Eu fiz colheiras fashion para todos os filhotes Eu trouxe até uma delas Para mostrar, mas... Onde ela está? Ah! Chifon! As garotas vão ficar muito surpresas Quando virem os chapéus para a festa Uma laranja para o chapéu da laranjinha O que foi, menina? Eu não tenho tempo para brincar lá fora agora Eu tenho que terminar esses chapéus Se algo nos separa Vamos nos aproximar Nós damos as mãos Formando um círculo de amizades Meninas, vamos lá Com um sorriso vamos arrasar Sei que nossa luz vai brilhar E vamos cantar Meus amigos São tão bons Tornam tudo mais brilhante E me estendem a mão Meus amigos São do bem Seja amigo e compartilhe a alegria também Meu amigo Muito bem, pessoal Fiquem aqui só um minutinho Vamos aprontar os petiscos E aí vocês entram Um parque todinho só pra vocês Voltamos logo Ai, eu adorei Isso é lindo Lindo Framboesa, eles ficaram tutti lindos Eu adorei o meu Caprichou, Framboesa Obrigada Muito obrigada O parquinho para cães da cidade tutti-frutti está oficialmente aberto Ué, qual é o problema? Rocambola? Tifon? Scout? Molhadinho? Vem, canelinha Entra Viu, seu parquinho? Tem muitos petiscos Vem cá Qual é o problema? Por que não gostaram do parquinho? Parece até que estão com medo de alguma coisa Oh, o que tem ali que possa dar medo? Eu não acho que eles estão com medo Acho que estão com fome Eu sei quando a canelinha está com esse olhar de me dê petiscos Não sei não Eu não acho que seja um olhar do tipo me dê petiscos Parece mais um olhar Eu não quero entrar ali Confie em mim Eu sei exatamente como fazê-los entrar Venham pegar Opa! 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 Mas o que foi que deu neles? Acho que tem alguma coisa aqui que não agradou Alguma coisa que os assusta Acho que a moranguinha tem razão E eu já sei o que os assusta Isso! Minha escultura de gelo? Como isso pode assustá-los? Olhe mais perto Eis a prova Ah, isso é ridículo! Não é nada de assustador na minha escultura de gelo Está derretendo E se não descobrirmos o que está incomodando nossos cães Na hora em que nosso chá começar Sua escultura de gelo terá se transformado em uma pocinha Bom, não vamos tirar conclusões precipitadas Nem precisa! A resposta está bem aqui na nossa cara Ou melhor, debaixo do nosso nariz Nariz? Limão, do que você está falando? Fechem os olhos e respirem fundo Sentei cheiro de quê? Grama cortada Flores Exatamente! Que chato! Para um cão, um faro é tudo E para o nariz de um cão, este parque é muito monótono Felizmente, eu tenho a solução perfeita Eu já volto O que é isso? Meu super tutti sensacional borrificador de aromas Eu trabalho nele há semanas Ia estreá-lo no meu salão Mas agora também é um bom momento Ele aspira o ar e calcula automaticamente a quantidade certa de aroma a ser borrifada no ar Tornando tudo perfeitamente tutti cheiroso Pronto! Diz que este lugar precisa de uma borrifada de framboesa E só um cadinho de cereja Framboesa demais, eu acho Ei! Ainda estou acertando os detalhes, né? Qual é o problema? Precisa de ajuda? Muito obrigada Eu vou ajudar Limão, o que deu nele? Eu... eu não sei Limão, dá pra desligar? Eu não sei como Eu não sei Eu não sei Ainda bem que parou Bom, pelo menos está tudo cheirosinho Tenho certeza que os filhotes vão gostar Adeus teoria do cheiro monótono Eu pensei que fosse funcionar Tipo, se você fosse um cão Se eu fosse um cão, neste exato momento Eu estaria perguntando o que estou fazendo num parque para pessoas Para pessoas? Sim Olhem esse parque com os olhos de um cão O que ele vê? Pessoas Numa festa para pessoas Com comida para pessoas Se queremos que cães venham ao parque Teremos que convencê-los de que ele é um parque para cães Como? Isso! Olhem a bola Olhem a bola e... Busquem Não com a mão Isso é coisa de gente Cães pegam brinquedos com a boca Minha boca? Eu sei lá onde essa coisa esteve Estão olhando Tudo bem Então, vamos tentar Pronto! Peguem a bola! Isso! Assim! Legal! Eu me sinto tão boba Eu também Mas talvez esteja funcionando É isso! Entrem! Venham brincar! Venham! Está funcionando! Isso! Venham brincar! Adeus, teoria dos brinquedos para cães E bolinhas de borracha E bolinhas de borracha Bom, você tem mais alguma ideia? Sim! Tenho! É claro! É? Então vamos ouvir! Ouvir? Bem, naturalmente Não é uma coisa que se ouça É uma coisa que se Ver Tipo Assim Olhem Olhar o quê? Todo esse verde Verde Verde, 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 verde Aí, por acaso Eu já disse verde Para um cão Isto é Artisticamente Estilisticamente Arquitetonicamente Inaceitável Tá bom Espere um momento Eu nunca ouvi falar Que cães não gostassem Da cor verde Meninas Olhem só Minha pobre chifão Viram? Artisticamente Carente Ela não me parece Carente Ela parece estar com medo Eu conheço Minha chifão E eu posso provar Então Bec Todos entenderam O que precisamos fazer Bem, frambuesa Eu acho que sim É só pintar tudo Com a cor que eu escolhi Vão só levar uns minutinhos Isso vai ser Artisticamente Fenomenal Fantástico E a minha chifão Vai adorar Vai sim Vai sim Muito bem, equipe Vamos ao trabalho Não, não Essa é a cor errada A frambuesa Não vai gostar Nem um pouquinho disso Bem, frambuesa Está acabado Não concluído Não acabado Concluído Quer dizer A pintura que... Ah, não Eu estou ansiosa para ver Ficou tão... Tão... Lindo Ficou? Isso é arte Vai aparecer na capa De cada revista de moda Da cidade Tutti Frutti Isso vai revolucionar O mundo da moda Com força Estamos aqui Os filhotes estão aqui Vamos começar o chá Mas, mas Eu achei que eles tivessem gostado Gostado? Eles têm medo disso Só vamos trazê-los de volta Lavando tudo O parque está arruinado Quis dizer salvo Peraí Esperem Todas as suas ideias têm sido tuti boas Não quer dizer que sejam corretas É verdade Mas vamos respeitar a opinião alheia Acho que tem sido positivo escutar as teorias dos outros e testá-las No fim, nós acabaremos solucionando esse mistério Esse é um mistério que eu não consigo resolver de jeito nenhum Queria ter alguma pista É, eu também E aí? Alguém tem mais alguma opinião do que possa estar assustando os... Ai! Ai! Vamos lá! Atrás daqueles chapéus! Onde eles estão? Tenho certeza que eles caíram aqui Mas foi aqui que eles caíram Olhem Os filhotes pegaram os chapéus A trilha segue... Pra lá! Isso é o que eu tô pensando? Isso é tuti estranho Os filhotes tentaram esconder os nossos chapéus? É o que está parecendo Mas por quê? Não olhem pra mim Tô sem nenhuma teoria Eu também Eles foram pra lá Vamos! Vamos, meninas! Até que enfim entraram, hein? Qual é a grande tuti ideia? Por que pegaram nossos chapéus? Estão com medo dos nossos... Chapéus? Não! Isso é impossível! Não! Pode ser! Olhem! Para os filhotes, os chapéus parecem caras assustadoras Isso é incrível! Este seria o último motivo em que eu pensaria para os filhotes não quererem entrar Parece que nós tiramos conclusões precipitadas Tem razão! Eu devia ter prestado mais atenção ao que a Chifon estava tentando me dizer O que foi, menina? Eu não tenho tempo para brincar lá fora agora Eu tenho que acabar com esses chapéus Ela não queria brincar Ela estava com medo E eu estava tão ocupada que nem prestei atenção Me desculpem, meninas Desculpe! Eu também peço Também, eu também Eu também E os filhotes? Eu acho que já sei o que fazer Chifon, olha Viu? Não tem mais cara feia Tudo bem? Hã? Tudo bem agora? Acho que esse parque para cães agora está, oficialmente, aberto Morancos mofados Não consigo me concentrar Eles ficaram de acabar ontem Qual é o máximo de barulho de batidas, pasadas e escavações que uma pessoa aguenta? Os tutti-frutis estão mexendo nos canos de suco embaixo do meu café Eu estou fazendo banana fatiada, tutti-frutis Não consigo me concentrar com todo esse barulho E aí, o que disse mesmo? Praticamente o que você disse Eu tenho que terminar de compor essa música para a banda Salgueiro Chorão Mas como eu vou me concentrar com todo esse barulho? Os tutti-frutis não disseram que o trabalho acabaria ontem Sim, mas estavam sendo otimistas Sabe como é? É difícil prever como... Ai! Vamos sair daqui! Oi, Moranguinho Oi, Senhorita Cerejinho Uma excelente manhã para vocês E um bom dia para você também Oi, pessoal Como vão os reparos embaixo da cafeteria? Olha, é o seguinte Senhorita Moranguinho Nós estávamos tentando resolver esse problema no fornecimento de suco de tutti-brilhos que está afetando a cidade inteira E nós temos... temos uns cabinhos cruzados na sua cafeteria Que tem que ser descruzados Quanto tempo vai levar? Olha, estamos estimando Chutando Garantindo Esperando Planejando Especulando Ceticamente falando Calculando Cruzando os dedos Dá licença? Sem dúvida estará tudo resolvido até o fim do dia Eu entendo Seria melhor se eu e as meninas saíssemos da cidade durante o dia? Isso aí Desse jeito ninguém atrapalha o outro Tudo bem Então a gente se vê no fim do dia Eu vou perder um dia inteiro de trabalho Não vou conseguir terminar essa música no campo Ai, eu estou muito... estressada Um piquenique com banana pateada? Elas parecem tão bonitas Feito um tesouro Não, não Nada de cheirar o tesouro, canelinha Já sei Vamos fazer uma coisa diferente Oh, não Eu separei o dia todo Para organizar o setor de reformas do lar O quê? Hum Isso pode ser muito legal Eu vou pegar um papel Mas, moranguinho Poderia vir aqui e me ajudar com uma coisinha? A Amora está em apuro Precisa de ajuda O que é um apuro? Ah Um pepino? Um pepino Um aperto Como eu aperto o meu violão? Não, é mais para uma dificuldade Um problema Uh, isso realmente é um apuro Não se preocupe, Amora Vamos tirar você daí em um minuto Limão O que aconteceu? A energia de Tutibrilhos não para de entrar no meu salão E o secador enlouqueceu de novo Ai, como vou desembarassar o meu cabelo? Eu acho que isso com certeza é um apuro Cada equipe tem caneta e papel para escrever as pistas? E todas têm tesouros secretos? Uhum Bom, vai funcionar assim Cada equipe receberá três pistas A primeira pista vai levar ao local da segunda E assim por diante A cada local até encontrarem o tesouro secreto A equipe que encontrar o tesouro secreto primeiro Ganhará O prêmio Que está lá na cidade À espera Então, para que uma equipe não atrapalhe a outra? Por que minha equipe não vai para cá? E, Amora, a sua equipe poderia ir para lá Boa ideia, Moranguinho Tudo bem Teremos uma hora para esconder as pistas e o tesouro E nos encontraremos aqui depois E aí, poderemos começar a caça ao tesouro É, acho que isso vai resolver Vamos lá, Earl Vamos deixar tudo em ordem Opa Acho que eu deixei meu suco alicate na emenda do cabo O que é isso? É de bem aqui Você tem que ver isso, olha, está tudo doido Eu não acredito Vem, vem, vem Ok, 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 ok Dá para você parar de me sacudir, por favor? O que você está falando? Você estava comendo torrada? O que? Não Ela me atacou Ah, você foi atacado Por uma fatia de torrada Olha, Ed Eu só estou contando o que aconteceu Eu não sei como ela consegue suportar Quem consegue suportar o quê? Como a Moranguinho consegue trabalhar em uma cafeteria que é Você sabe Assombrada Assombrada? Assombrada? Não existe isso, Earl Ixi, você e essa sua imaginação fértil Não é isso, Ed Eu só estou dizendo que Tá, tá, tá bom Nós temos trabalho a fazer Vambora Você fez eu esquecer meu suco alicate de novo Olha, Ed Eu não queria Espera por mim Você vai ficar aí, hein Carambolas Tudo bem Que comece a caça ao tesouro A primeira pista é Estou aberta de manhã E fechada à noite Sou azul o tempo inteiro Não é uma glória? Azul Ah, já sei Pode ser a livraria da Amora A loja dela fica aberta de manhã e fechada à noite O que acha, Cerejinha? Ah, me desculpem Eu acabei me distraindo com aquela música que eu deveria estar compondo Qual é, Cerejinha? Entre no clima Precisamos da sua ajuda para vencer a caça ao tesouro Tem razão, Laranjinha Tá bom Vamos ver A livraria da Amora Não é sempre que ela fica a noite inteira fechada Ela abre às vezes à noite Para o clube de leitura e para a história dos Tutti Frutti E a cidade Tutti Frutti está fora dos limites da caça ao tesouro Então eu não acredito que tenham escondido o tesouro por lá Azul o tempo inteiro Não é uma glória? Por que seria uma glória ser azul o tempo inteiro? Tipo, azul de frio? Será que é a Amora? Hum, eu não sei Se não é a Amora Quem é azul o tempo todo? Ah, já sei! Glória! Glória! É a flor Glória da manhã E já sei onde elas nascem Com licença Perdão, com sua licença Glória da manhã Tem razão, Laranjinha Elas ficam abertas de dia e fecham a noite Desculpe, senhora abelha Nosso primeiro tesouro Um cap? Qual é a próxima pista? Antigamente eu era um monte de gravetos Mas eu fui montado E então alguém me deu cascas que quebram e me deu penas Um dia eu perderei minhas penas E quando vier a chuva e o vento Eu vou desmontar E voltarei a ser um monte de gravetos de novo Eu era um monte de gravetos Entretes Amém 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 Amém